Bom, aqui pessoal na caminhoneta do Celso, de uma mão pro Jonas aqui, vocês viram ali que tá, não passa de 08 né, e aqui ó pessoal, vaza direta a tampa, tá? Por isso que não sobe aqui, né? É, por isso que não sobe aí, por isso que não sobe aí, beleza? Deu pra ver aqui, tá? Essa caminhoneta tava botando ali, ela tem, ela tem, ela tem vestígio ali de tá botando água pra fora, tá pessoal? Ela tem vestígio aqui, pelo caninho de ter botado água pra fora, o que que acontece? Fazer o resumo aqui, tá? 08 aqui, marcha lenta, tá? Agora se você botar carga no motor, que ela esquentar um pouco mais, essa temperatura vai subir um pouquinho mais. Tá? Ela vai subir um pouquinho mais, e até no 08 aí ela pode botar, porque a tampa não tá segurando, né? A tampa tá aberta direto, então ela pode botar água. A gente vê vestígio aqui ó, de água que pingou aqui, pouca né? Pouca porque o carro não tem problema, o problema é a tampa. Então, pra botar essa água fora, a outra coisa, ela chegou aqui com um, isso eu registrei né? Chegou aqui com o reservatório baixo. Por isso que a gente vai, vai fazendo, a gente vai fazendo o diagnóstico e vendo as coisas, tudo que a gente consegue pegar. Beleza? Pra não ter erro, né? Aqui, um relézinho, um pano ali. Ah, então aqui a parte do arrefecimento seria só a tampa do reservatório. Então a gente vai botar isso aí no orçamento também, tá pessoal? Também. E outra coisa aqui, a gente, tentei apagar aqui a falha, deixa eu ver se eu tô com a chave ligada. Deixa eu ligar a chave aqui. Tá ligado. Porque eu recém tinha feito o bagulho, tá? Chave ligada. A gente vai apagar as falhas. Não apaga, tá pessoal? Não apaga. Ó, pode olhar, tá? Verdinho aqui, tudo certinho. Então, vamos anular. Vamos anular e vamos entrar de novo aqui, ó. Apagar falhas. Conecte o cabo, ó. Lendo, lendo memória de avaria. E continua a nossa sete falhas. Tá? Uma coisa que eu achei interessante é isso aqui, ó. Tá pessoal? Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Tá? A luz da injeção, tá? Geralmente fica acesa. O que a gente tem pegado assim, quando não apaga as falhas, é ela ficar acesa, ó. Tá perfeita a caminhoneta aqui no painel. Olha lá, fica nesse... Olha, apagou as luzes tudo, o painel. E se vocês verem... Vamos fazer de novo. Pra vocês não precisar voltar o vídeo. Vocês cuidam a luz da... Presta atenção na luz do óleo, da bateria. Que estão naquele cantinho ali. E na luz lá em cima, tá? Eu vou esperar apagar a do ABS. Apagou a do ABS e a do AirBag. Apagou a do AirBag. Ficou só as duas no cantinho. E lá. Cuida só. Vou apagar todas elas independente. Ó. Agora que apagou da injeção, viu? Ó. Nem vou mostrar a fumaceira. Outra coisa. Quando ela tá fria, ela não aceita aceleração. Ela não aceita acelerar. Só depois que tá quente. Depois que ela atingiu a temperatura de trabalho. Aí ela acelera. Ela dá uma engordada. E depois ela afina o motor. Com muita fumaça atrás. Muita fumaça atrás. Né? Então. Então é isso aí, tá pessoal? A gente vai. Vai ver o que a gente vai fazer. Eu já vou trocar o módulo dela ali. Tá? Porque eu tenho um módulo pra teste. Então a gente vai trocar pra ver o que que. O que que vai gerar de falha. De componentes, né? Aquele ali não apaga. Então a gente já vai levar lá pro. Pro rapaz. Fazer. Esse. Esse trabalho, né? Claro que eu vou passar pro Celso aqui. Já pra gente começar a trabalhar nela, né? Porque o diagnóstico daqui pra frente. Já tem que ser com o módulo dela, né? Então a gente já vai providenciar esse conserto. Isso aí provavelmente é um. Provavelmente é. Os arquivos corrompidos aí. No módulo. Bom, aqui pessoal. A tampa, né? Que não vedou. E eu olhando aqui. Bem olhado. Ó pessoal. Tá bem estourado. Essa borracha aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo uma borracha que dê certo aqui. Que teria que ser igual essa da ferramenta aqui, ó. Tá? Porque essa ferramenta aqui, pessoal. Vocês podem ter visto eu botar outra tampa aqui em cima. A tampa de metal aquela, né? Mas essa tampa aqui, ó. Dá certo também, ó. Ó. Deu certo também. Tá? Então eu tenho. Esse reservatório. Da 2003, 2004. Vem. O bocal aqui. Tem rosca dentro aqui, ó. Tá? Tem rosca aqui. E dá certo dois modelos de tampa. Essa tampa aqui, ó pessoal. É da Toyota Relux. Aí, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? E dá certo ali. E a tampa daqui. Então aquela borracha tá estourada. Pode ser por isso que não tá vedando. Então a gente não vai condenar a tampa de cara, né? A gente vai procurar uma borrachinha aqui. E vamos ver se a gente faz a troca da borracha. E ela vedar. Se ela der certinho, não tem por que trocar ela, tá? Tá bem corruída a borracha aqui. Com certeza pode ser ela. Tá? Beleza? Depois a gente vai fazer o testezinho aí. Agora a danada não gravou a falha. Não tem nenhuma falha. O motor... Ela já deu uma esquentadinha, né? Vou fazer aqui só pra vocês verem, tá? Pessoal, eu vou tirar aqui. Ó, tirei o sensor de pressão do turbo. E esse grava falha. Tá, vamos... Vamos... Verificar aqui a falha. Aí, ó. Sensor de pressão da turbina. Sobre alimentação. Deveria estar com a luz da injeção ligada, né? Olha aí, ó. Tá? Funcionou. Ó, o que que acontece, ó, pessoal. Eu troquei de módulo. Tá? Aqui tá o módulo da caminhoneta. E lá tá o nosso. O da pintinha azul. Lembra? Pintinha azul. Tá? Tá apontando pra bico, tá, pessoal? Tá apontando pra bico. Tá? Eu teria que andar com a caminhoneta, forçar ela, né? É o que nós vamos fazer. Tá? Aqui, deixa eu engatar aqui. Vamos... E vamos... Tá, eu só desengatei ali pra gente ver que gravou a falha, né? Então, tudo certo. Não tá... Não tem problema na lâmpada, tá, pessoal? Tá tudo certo. Eu só troquei o módulo, né? Então, realmente tem problema no módulo mesmo. O módulo tá fazendo alguma coisa errada aí, tá? Então, vamos anular aqui e vamos apagar a memória de avaria. Ó, nenhuma avaria reconhecida. Vamos apagar aqui. Vamos consultar de novo. Pra gente ter certeza que não... Beleza. Olha, ó. Nenhuma avaria reconhecida. Tá? Então... Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar esses bicos aí, né? Direitinho. Vamos dar uma atenção pra eles. Vamos entrar com a canetinha pra ver se... Porque quando ela entra aqui, ela entra e parece que tá em... Em três... Em três cilindros. Dois cilindros. E não aceita aceleração. Ela tem que... Ela tem que trabalhar um pouquinho pra daí sim... Ela... Ela... Começar a acelerar. Tá? Com esse módulo ali parece que acelerou melhor. Parece que já acelerou antes, né? Mas isso aí a gente vai vendo aí aos poucos. Beleza? Eu teria que andar agora com um pouco com ela. Que é o que eu vou fazer agora. Dar uma... Uma espichadinha, né? Nela pra ver se ela... Se ela... Grava alguma coisa mais séria, né? Depois eu vou ter que voltar ao módulo. Me esqueci de filmar pro telefone, né? Pra me mandar pro Celso, né? Que o módulo dele não tá apagando as avarias. Tá? E também tem sete avarias lá e não grava, né? Então a gente tem que começar por aí. Deixar ela redondinha, né? Nessa parte aí pra depois a gente seguir aí com o resto. Turbina a gente já viu que tá entrando. Porque ela... Ela conta mais quente, ela entra mesmo. Ela vai lá em 5 mil giros e vem. Se não... Se tivesse algum problema de sensor ou da... Da eletroválvula magnética... Ela ia... Ela ia travar em 2.500 ali, né? Por ali, né? Na faixa de 2.000 ela ia travar e não ia disparar, né? Então provavelmente... Se não é alguma coisa na parte mecânica, motor... É bico, tá pessoal? Porque pela fumaça ali não tá queimando, tá? Então a gente tem que fazer direitinho, né? Mas eu quero experimentar pra ver se ela grava. Porque se tiver algum problema de bico e tu forçar ela... Algumas caminhonetas gravam a falha. Outras não. Porque se for falha mecânica do bico, não vai gravar, tá pessoal? Não vai gravar. Se a falha for mecânica do bico. E se a falha for eletrônica do bico, grava a falha do bico. Certo? Por isso que às vezes o pessoal vem, bota o scanner... Não gravou o bico, não é bico, né? Mas pode ser bico. Vai que um bico destaca com a parte dele... Com a agulha dele lá dentro, lá onde é que abre travada. Na parte fria. Depois quando esquenta, pode destravar, né? Continua fazendo fumaça porque tem algum problema ali na ponta do bico. E ele tá mijando. Daí ele faz isso aí, ó. Ele não aceita aceleração porque tá botando de certo muito diesel pra dentro. Então tem que averiguar isso aí. Pode ser só a ponta do bico, não ser a parte eletrônica do bico. Beleza? Só pra vocês entenderem como é que é o negócio. Não é espetar o scanner e esse aqui vai me contar tudo que tem no carro. Lá na parte mecânica lá tem problema. Ah, Cristiano. Mas a tua turbina tá travada lá e não mostrou no... Né? O meu scanner não mostrou que a turbina tá travada. O meu scanner não mostrou que a ponta do bico tá arrombada. Como é que ele vai ver isso, né? A gente vai ver naquela parte... Na parte aqui que eu mostrei ontem pra vocês que tava muito alto ali, né? Que tem... Que tá injetando demais. E tava ali. Tava bem alto ali. O diesel injetado tá alto demais. Então, tem alguma... Alguma parte... Nessa parte tá errado. Ele tá vendo que tem injeção demais. Mas o bico não tem problema, né? Entre aspas, né? Então a gente vai ver essa parte aí também. Bom, olha o que que aconteceu aqui, ó, pessoal. Eu fui botar... Botei a borracha nova, né? Que daí ela entrou mais justa, né? Desprendeu aqui da tampa. Ah, então não tem. É uma tampa nova. E outra coisa. Quando eu botei ali e apertei, Ela ficou vazando. Ficou baixando também. Não vou botar ali porque é ruim de tirar ali de dentro, né? Tá? Tem defeito na tampa. Não adianta. Temos que trocar a tampa. A borrachinha não adiantou. Eu até vou tirar a borrachinha e botar a velha. Tá bem estourada a velha aqui. Tá aqui a velha, ó. Tá bem estourada. Mas eu vou botar a velha de novo. Só pra me enrodar com a caminhoneta. Pra depois a gente passar isso aqui pro Celso. Beleza? Tchau. 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 Tchau.